Bom dia pessoal, preparados para o último vídeo da semana? Sábado? É o último vídeo né, se não tiver 3 mil o vídeo passado, não vai ter como fazer outro vídeo Sábado, sábado né Pedrão, sábado Pedrinho que tá do meu lado, a galera tá começando a acordar aqui em casa, agora são 9h40 e eu tô acompanhando aqui a visualização do vídeo anterior, vou mostrar pra vocês O Natal Olha aqui pessoal, olha isso aqui pessoal, ó, ó como tá o vídeo anterior, 284 visualização, vamos atualizar aqui 294, rotina de sexta-feira, Isabela tocando, se vocês não viram o vídeo anterior ainda, volta lá e vamos ver o vídeo O Natal O vídeo de sexta-feira que nós montamos a árvore de Natal né, cadê a árvore de Natal? Ah, nossa que árvore de Natal bonita, é bonita né, essa renda é bonitinha Que também tem estrela Você tá estrela ou não? Ru, Ru, Ru Ru, 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 Ru Você tá利 sensei Oi ali ó a luzinha aqui tem a luzinha tá apagada blocos de neve blocos de neve ali também tem foco de neve tá ali atrás da televisão né flocos de neve eu gostei mais do viado pessoa do viadinho da rena sim eu faço esse aqui é a neve ó tem neve também o viado morde a nós vamos ver o viadinho né na pessoal ele tá falando que o viado morde ele por caso que aqui perto tem um estado aqui perto Nara perto de onde nós moramos aqui no Japão e lá tem um parque tem vários viados solto vários viados né e quando nós fomos lá ver eles vêm eles vêm cabeçando assim vêm dando chifrada assim para querer comida né se a gente compra a gente compra uma bolachinha lá que eles fazem lá e vendem para a gente dar para os viados e aí eles vêm dando um chifrado assim se você tiver com a bolacha na mão eles vêm chifrando você para dar a bolachinha né Pedro? Eu tava correndo em mim, eu tava correndo atrás de você? Eu tava correndo ali atrás de você E eu também! É? Na próxima vez que nós for lá nós vai gravar para vocês para vocês acompanharem olha a gente é gravando eu acho né gravando eu acho que a gente não tinha câmera não tinha câmera mas tem o celular né? Sabe que nós não gravamos? Mas é isso então ó se vocês não é inscrito se inscreva no canal ativa o sininho tá para vocês terem todas as notificações de quando sair sair fresquinho vídeo é tocar aí no seu celular no seu computador tá bom então fica fica ligado aí que hoje vai começar e já começou já começou o nosso sábado roda a vinheta galera roda a vinheta galera roda a vinheta aí Thiagão então é já já vou sair de casa fazer a compra vou tem que fazer a lista da compra ainda e vou fazer me acompanhe vou filmar um pouco né porque na verdade acho que não pode ficar filmando nos mercados não tenho certeza mas acho que não pode se não puder eu não vou gravar mas o que puder eu vou estar gravando para vocês tá um pouco da compra é e já já é vou sair para fazer compra tá bom fazer a lista de compra eu tô respondendo os comentários agora hein pessoal olha aqui olha um comentário aqui vamos lá é pegar aqui ó Gabriela Tautcher Tautcher papai ficou maravilhoso eu e meus pequenos amamos amamos ovos não precisa ficar coisa bastante fazer a mão não precisa de muita coisa basta fazer com amor isso aí mas tenho curiosidade como vocês foram para o Japão e obrigado pela oração precisamos sempre como nós viemos no Japão nós vai gravar um vídeo tá pessoal é como viemos parar no Japão pra vocês tem bastante pessoa perguntando bastante pessoa querendo saber e nós queremos falar para vocês como nós viemos parar no Japão então nós vai gravar um vídeo é falando sobre isso aguarde que já já vai sair um vídeo aí no canal como como eu e a mamãe viemos parar no Japão vamos lá tem mais uns comentários aqui ó legal olha acho que eu vou fazer um vídeo também que eu e a Camila estava conversando ontem de colocar algum nome de algumas pessoas que comentam aqui no final do vídeo tá e sempre fazer isso para a para vocês ficarem felizes né e a gente também fica feliz por mencionar vocês aqui que legal então tá bom então é isso acompanha o nosso sábado a Sofia acordou e apareceu quem apareceu aqui apareceu a Sofia aqui a Sofia acordou eita tá todo mundo acordando pessoal vai chegando a hora a galera vai sair da cama vai acordando né galerinha a Sofia acordou e eu sim folhos pedidos lindos maravilhosos do papai é isso então família boa tarde tudo bem com vocês mamãe aqui hoje acordei era 11 horas da manhã a gente porque a Lolo foi dormir 4 horas da manhã mas faz parte né gente bebezinho tem dessas e ela tá aqui do ladinho enquanto a Gabizinha tá me ajudando aqui com ela ó enquanto a Gabi tá me ajudando com ela eu estou fazendo o que vou mostrar para vocês aqui família não pode não apresente para vocês Sorinha Pipe e a Chica essa daqui essas duas aqui são fêmeas e ele ali o roxinho é um machinho agora eu vou colocar aqui a comidinha deles e prontinho agora está ok pra quem lembra não sei se vocês lembram que eu tinha bastante periquitos né chegamos a ter sete periquitos e numa gaiola gigantesca aí agora eles amam quando limpa a gaiola gente e eles começam a dormir muito engraçado aí foram morrendo teve duas que fugiu gente duas fugiu porque no verão elas ficaram bastante lá fora e aí duas fugiram e ficou com a gente essas três esses três aqui não pode eles estão aqui nossa esqueci de colocar o o leirinho opa o leirinho essa gaiola ela é bem pequena assim quando eu tiver uma uma condiçãozinha melhor eu quero comprar uma pelo menos um pouquinho maior sabe no vídeo ela parece pequena mas ela não é tão pequena assim mas eu queria comprar uma maiorzinha não tão grande quanto aquela preta lá aquela preta lá aquela preta lá é muito grandona e aí e aí e aí e aí e aí e aí e as meninas estão aqui brincando com o computador da escola esse computador aqui eles usam na escola gente cada criança tem um né e aí aí eles podem trazer para casa às vezes as professoras mandam trazer para casa e tem joguinhos educativos lições no lugar de desenhar igual a raiz tá fazendo aqui ó que legal desenha um coração e a fifi tá ali também aquele ali é o computador da gabi na verdade né a fifi ela não tem computador mas a isabela tem também o gabriel também tem cada um tem computadorzinho tem muito legal e é isso pessoal nos acompanhe o que que nós vamos fazer agora compra primeiro nós temos aqui no combine para nós comprar uns pãos por aí né e tal comprar pão não vou não vou no combine não não vou direto no mercado no mercado também tem pão tá bom então beleza na verdade combine tem mais porque lembra aquele dia que nós fui no médico e nós voltamos e não tinha um pão muito gostoso eu não lembro aquele que tinha castado e aquele chão no chili ah sim era bom mesmo de verdade né ela é onde? lausso? não lembro filho eu acho que ela é lausso ela é lausso não sei nos acompanha aí tchau mas nos acompanha o gabriel hoje veio como meu ajudante e primeiro nós vamos no big no big extra vamos fazer compra aqui no big primeiro porque nós vamos nós estamos pretendendo em quatro mercados no big, trial, cosmos que é uma farmácia e congelado mas não sei se nós vai precisar ir em todos esses lugares e nós vamos no bigos e depois vamos ao nos ver Terminamos a compra no primeiro mercado E agora vamos para o próximo mercado E agora nós vamos para o supermercado Trial, Trial minha gente Vamos passar no Trial Fazer a nossa segunda compra Nosso segundo mercado de compra da semana Estamos agora aqui no Trial Na parte de legumes, verduras, frutas Tem umas coisas legais aqui Gabriel Olha só, mexerica, maçã Mexerica Quanto quer mexerica? Mexerica está cara ainda Quando chegar a época da mexerica ela fica mais barata Maçãzinha vermelha, olha só Temos banana Olha a banana aqui está bonita Alface Molho Agora estamos na parte de tempero aqui pessoal Tem até que bastante tempero, olha só Tempero, o que quer dizer aqui? Para carne Ah, esse aqui é pimenta do reino Pimenta branca, pimenta vermelha Alho em pó Olha só Esse aqui é cebola Cebola em pedacinhos, gostante Esse aqui é cebola em pedacinhos, não sei como falar em português não Esse aqui é gengibre Cumim Olha só Olha o tempero, esse aqui é Esse aqui é, como fala? Esqueci o nome Também, esqueci o nome Esqueci o nome em português disso aqui Alçafrão Alçafrão Os carizão Os curry Tem vários curry aqui Curry Vamos aqui para as coisas Olha só quanto atum 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 tem de monte Tem vários tipos de atum E hoje eu acho que eu vou levar um atum, Gabriel Só não sei qual que eu vou levar agora Qual que eu levo Tem um que é o mais gostoso Que é esse aqui, né? Esse é o melhor, né? Esse aqui é o melhor atum, pessoal Que vocês podem comer Melhor atum Olha, pessoal Esse mercado aqui é bem grande, viu? Ele tem Coisas para carro Para limpar carro Tem lâmpadas Tem Tem a Esqueci o nome Limpador de parabrisa Esqueci o nome Não sei se é pinça Acho que não é pinça Cheirinho Para carro Tem almofadas Tem capa Para Para Volante Tem óleo Para carro Óleo Vende óleo também aqui, ó Vende algumas coisinhas Para Concerto de carro Olha, tem lâmpada Lustre Lustre Tem vários acessórios Para carro Trial é muito legal Olha Vende alguns elétrons domésticos, tá? Olha aqui Olha só esse aqui O que é isso? Olha só uma fritadeira, ó 4 mil 5 mil a fritadeira Olha aí Uma fritadeira, ó Olha que legal A panela elétrica Olha só uma chapa elétrica Legal, né? Olha só as panelas Panela de arroz Nossa, panela cara Essa aqui, hein? E é pequenininha a panela Olha só o tamanho da panela Só para 3 medidas Isso aqui é para quantas medidas? Isso aqui é 5 medidas e meia Está mais barato que, ó Só que é por causa da marca, né? Isso aqui é Tiger Isso aqui é Zodiru X Isso aqui parece que é a melhor marca Uma das melhores marcas que tem no jabón Mas tem várias outras aqui, ó Olha quantas Ah, igual a nossa aqui, ó Essa é igualzinha a nossa Está 8.982 Mas acho que é isso mesmo Que nós pagamos Alguns aspiradores Ferro de passar roupa Máquina de lavar Duas máquinas de lavar aqui Só tem pouca coisa E esse aqui é o famoso estobo Aquecedor Ele é abastecido com querosene, pessoal Esse aqui usa muito aqui no Japão No inverno Chega o inverno Usa bastante Ano passado nós não usamos Que eu comprei o ar-condicionado Que tem ar-quente Então nós não usamos Mas sempre usamos Antes de comprar esse ar-condicionado Frio e quente Nós usávamos bastante Esse estobo Aquecedor Ele é abastecido por querosene Bem legal, né? Olha, esse aqui está carinho 26 mil Mas aqui ainda as coisas são baratas Olha, tem aquecedor também aqui Esse aquecedor aqui é elétrico Elétrico Olha só o tamanho do aquecedorzinho também Elétrico Olha só esse aquecedor aqui Esse aqui é mais barato Olha, pessoal Ele não é elétrico Ele é só totalmente A coisa Só querosene Não usa nem pilha Aquilo ali que eu mostrei pra vocês Dá pra colocar na tomada Aquele outro ali Não coloca na tomada Olha, tem uma televisão aqui De 40 polegadas 29 mil E 900 40 polegadas 32 polegadas 19 mil 900 32 polegadas Olha aí A de quantos polegadas 43 polegadas Olha só Quantos que está? 47 mil E o Gabriel queria vir Ver os enfeites de Natal Olha os enfeites de Natal Tem pouco enfeite de Natal, né, Gabriel? Tem luzinha Eu estava precisando comprar mais luzinha Olha só Esse aqui vem bastante, hein, filho? Aqui tem mais 22 metros 22 metros, Gabriel, é Legal isso aqui pra colocar fora de casa, né Quando nós estivermos na nossa casa Não, sabe o que dá pra fazer? Não consegue botar a sala inteira Na sala inteira, né Será que 22 metros dá? Acho que não dá, não E é barato, hein, cara Ah, ele é solar É pra colocar fora, filho Ah É solar, olha Não vai pilha E olha essas roupas quentinhas, pessoal Olha só Aqui no inverno O pessoal usa bastante essas roupas Olha só Coletinho Blusa Olha só Bonitinhas E são baratinhas Olha só Quantos custa esse colete 790 Tudo a partir de 799, olha Essas blusas são bem quentinhas Tinta de impressora Tem acessórios pra Acessórios pra celular aqui também Olha só Acessórios pra celular Fone de ouvido Muita coisa mesmo O Trial é bem completo Né, Gabriel? É isso Terminamos nossa compra aqui no Trial Compramos bem pouca coisa aqui Não tinha muita coisa pra comprar E agora vamos para o próximo mercado Vamos pra farmácia Aqui do lado Farmácia, né? Melhor, né? É do lado? É aqui do ladinho Vem com a gente Vem com a gente Esse cosmos é bem mais próximo de casa Ontem eu fui no outro, né? Como vocês viram E hoje eu vou nesse aqui Que é bem mais perto ainda de casa Vamos embora então, pessoal Nos acompanhe nesse rolê de compras Olha a maquininha de suco Galera, essa maquininha de suco aqui no Japão tem muito, viu? Muito Em todo lugar que você passa tem maquininha de suco Vambora É isso, pessoal Chegamos aqui no Guiomussupa E o que significa Guiomussupa? É supermercado para quem tem negócios, pessoal Que aqui vende bastante coisa Vende coisa congelada A gente chama de congelado Porque vende bastante coisa congelada Então, por isso que a gente fala congelado Mas é Guiomussupa E Guiomussupa quer dizer Supermercado para negócios Isso quer dizer que Quem tem negócio Quem tem restaurante Quem tem, né? É um negócio próprio Compensa vir comprar aqui Se comprar aqui, sai mais barato Olha só o mercadinho Aqui é o mercadinho vetinamita É isso aí Vambora Vambora para o último mercado Terminamos as compras E vamos para casa agora Vamos para casa E eu vou soltar um vídeo das compras que eu fiz hoje Separado desse vídeo Porque senão vai ficar muito comprido, né? Vamos deixar mais curto esse vídeo E vamos Vou soltar uma Logo depois vou soltar um vídeo Das compras que eu fiz hoje Pessoal, as crianças desceram para me ajudar Cada um está levando uma sacola E o Pedrinho Olha aqui, Pedrinho Olha aqui O Pedrinho não tinha nenhuma sacola que ele aguentava Mas eu não usei uma sacola Aí ele está levando uma sacolinha Ele também está ajudando Sofia também está ajudando Raíssa também Que lindos meus amores E papai Vamos se esforçar aí, né? Vamos levar aí, ó Tem uma cesta bem cheia aqui Bora Terceiro andar Calma O Pedrinho Ander A CIDADE NO BRASIL 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 Eu já escutei. É do... aquele... do tigre, assim. Mamãe, grava-se. Pessoal, agora é 4 e 5 da tarde e eu vou tirar um cochilo. Vou descansar porque eu acordei cedo, fui dormir tarde e eu vou descansar, beleza? Já, já eu acordo e hoje eu vou pra igreja, beleza? Vai eu e alguma das crianças que querem ir. Oi, amorzinho, olha só o doce que eu comprei. Esse doce é maravilhoso, pessoal. Quem tá aqui no Japão, compra. Quem tá no Brasil, parece com... parece com o quê? Parece leite ninho, né? Olha, ele tem um bom... Doce de leite ninho. É, parece que tem um leite ninho que tem... é chocolate branco aqui, né? Chocolate branco, né? É bom demais, bom demais. Parece leite é massa. Muito bom mesmo. É isso. Tem recheio dentro de jeitinho, é muito bom. Não parece leite ninho? Aham. Vou tirar um cochilo da tarde. Tchau. Olha lá, gente. Tô humil. Gabizinha não tava conseguindo fazer ela acalmar. Aí eu peguei ela e ela ananou. Agora eu vou tentar ver se ela dorme um pouquinho, né? Pra mim tentar fazer a carne de panela, né, gente? Tá difícil fazer as coisas ainda por enquanto, por isso que o papai tá me ajudando bastante. Ele faz muita coisa. A maioria das coisas, na verdade, as crianças também me ajudam bastante. Porque com a bebezinha ainda é difícil fazer, né? Mas assim, eu fico doida pra fazer as coisas... Levanta um pouquinho mais, eu fico doida pra fazer as coisas aqui em casa. Quando dá um tempinho eu lavo roupa, lavo louça. Tô sentindo falta de fazer as coisas de casa. Mas não tem jeito, né, gente? Eu tenho que dar prioridade pra esse tiquinho de gente aqui. Mas logo, logo, dá pra voltando ao normal. Enquanto isso... Minha sonequinha gostosa do papai. Ali, ó. Consegui deitar o menino. Minhas crianças estão escolhendo desenho pra assistir aqui. Estão assistindo desenho. E agora... Eu vou estender uma roupa. Aqui, ó. Terminar de estender roupa. E vou lá pras panelas fazer comida. Oi, gente! Olha quem chegou. Tava passeando. Ela tirou umas fotinhos com a amiguinha dela ali, ó. E essas fotinhos aqui no Japão se chama Furikura. É muito famoso. Todo mundo tira. E a neném acabou de acordar. E eu vou ver se ela dorme de novo. Pra tudo dormir muito pouquinho. Isabela, vem mostrar os corações nos olhos. Nós colocamos aqui pra tirar foto. E olha os corações nos olhos. E comprei esse brinco também, olha. É. E a Isabela, gente, ela foi hoje visitar uma universidade, né? Colocou até a universidade, né? Pega essa menininha agora mesmo. Depois de visitar, foi muito legal. Aham, eu fiz... Ah, verdade, eu tô me mostrando. Ela foi numa universidade que tem de unha, de estética, com as coisas aqui, sabe? Tá bom, tá bom. E olha o que ela fez. Olha, gente, foi eu que fiz, hein? Só a unha aqui. Nossa, tá, você abriu e veio o maior cheirinho de esmalte. É, eu tô fazendo cheirinho de esmalte. Nossa, você vai botar isso na unha? Não, é pra mais pra casaria. Aí, focou, pessoal, pra vocês verem. Olha o que ela fez, que bonito, gente. Gente, eu sou doida pra fazer um curso de unha. Unha em gel, essas coisas assim. Quem sabe um dia, né? Meu sonho não se realiza. E ela foi lá. Foi legal? Foi. Foi muito legal. Talvez, né, vamos ir mais uma vez. As... Sétima, sétima... Dá pra ir sete vezes visitar essa universidade. É, na... O que nós foi é a sexta vez. É, que ela tá na terceira série do Ensino Fundamental 2, né, gente? Então, ela vai se formar já. Daí, ela tem que escolher uma... Univers... Não, é universidade, gente. Ah, eu esqueci. Depois eu vou perguntar pro papai. E aí, a gente coloca aí embaixo pra vocês. Verem? Gente, eu vou comer isso daqui, ó. E ela vai comer o lado, ó. Tinha dela aí. Tinha, né? É, vai comer. E eu estou aqui, fazendo as minhas carninhas. Porque não tá bom, hein, gente? Ó. Eu vou botar na pressão. E vou lá. Aí, família, olha como ficou minha carninha. Deu uma desfiada na carne. Isso aqui é músculo. Olha que delícia. Com batatinha e cenoura, hein? Estão servidos. Olha quem acordou. Hello. Nossa, que churinho foi. E cochilão, né? Chilão, hein? Nossa. Agora está recomposado? O quê, amor? Recomposado? Recomposto. Está? Estou sim. Descansou bem, vida? Uhum. E olha quem dormiu ali do lado do papai agora. Olha que eu dormi aqui, amor. Impidinho, tadinho. E aí, eu liguei, gente. Chega a noite, a hora de ligar, o quê? Nossa, a árvore de Natal. Ai, gente, olha que linda. Olha ali. Muito bonito. Eu liguei a árvore de Natal. E as meninas ficaram olhando com uma carinha tão bonitinha pra mim. Ficou assim, ai, você vai ligar a árvore de Natal. Calma aí. Ai, ai. Que legal. E agora o papai vai se arrumar pra ir pra igreja. Yes. E eu ainda não estou indo com a neném muito, quase nada, na verdade, porque ela ainda não tomou vacina, né? E é isso, galera. Acordei, pessoal. Ó, uma das coisas que eu vou fazer é tirar um cochilo à tarde. Fazia tempo que eu não cochilava desse jeito. Nossa, que delícia. Quer ver o Feliz me chama pra tirar um cochilo à tarde. Assuntamente não é assim, né? Mas eu gosto, hein? Antigamente eu fazia isso sempre, né, amorzão? Fazia. Fazia isso sempre. Fazia até demais, né? Fazia até demais. Eu passava, às vezes, de dormir na tarde toda. Às vezes dormia até demais, pessoal. Mas, né? Fazia tempo que eu não tirava esse cochilinho e, nossa, foi muito gostoso, hein? Até com vontade de dormir mais, hein? Tô com vontade de voltar a dormir mais, hein, amorzão? Minha gatinha fez uma comida aqui, ó. Você já mostrou a comida que você fez, amor? Sim, eu falei. Tá gostoso. Tá uma delícia comer uma carninha aqui, rapaz. Músculo. Carne de panela. Carne, músculo. Ó. Muito bom. Vou tomar um banhinho pra despertar e eu vou comer essa comida maravilhosa da mamãe.